E eu queria começar te perguntando assim, da onde surge esse coração por essa temática? Pelo que eu li aqui na sua mini biografia que me mandaram, é desde muito cedo, né? Vocês envolvidos em missões e com a Igreja Sofredora. Então, Douglas, eu me apaixonei por Jesus com 17 anos. E vivi uma vida muito intensa em todos os sentidos, até na questão da personalidade. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei, Jesus, eu quero ser intensa. Eu não sabia exatamente o que eu estava pedindo, né? Mas deu certo. E um ano depois eu já estava em missões. Eu fui para BH, fui treinada ali, conheci o meu amor ali, o Paulo. E nós nos casamos e no segundo ano de casamento a gente se dedicou integralmente a esse trabalho. Então, realmente começou muito cedo. Nós temos, separadamente, 33 anos servindo a Jesus e como casados, né? Nós temos 31 anos de casados, 32 deles servindo a Jesus. Então, no namoro vocês já estavam exatamente envolvidos. Já, a gente já se encontrou em campo. Legal. É. Então, essa realidade, ela faz parte da metade da minha vida. Sim. Um pouco mais da metade da minha vida. E como é que surgiu, assim? Me fala um detalhe, assim, porque você se converte, você está ali numa comunidade. Sim. Normal ali, né? Sim. Indo de domingo na igreja, conhecendo as pessoas, conhecendo um discipulado. É. Como é que surgiu isso? Tipo assim, existe uma igreja sofrendo? Então, assim, houve um momento logo depois da conversão, que eu ainda muito menino, na infância da fé, eu tive uma experiência numa vigília, e eu ouvi a voz de Deus pela segunda vez. A primeira vez foi no dia que Jesus me convidou para ele. E eu ouvi o seguinte, ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece dos teus amigos e da casa do teu pai. Afeiçoa-se ao seu Senhor, e ele se alegrará com a tua formosura. Obedeça-o. Ele é o seu Senhor. Eu ouvi isso, e eu não sabia que se tratava de Salmos 45, 11 e 12. É mesmo? Sem nunca ter lido esse texto? Não, não, não. Eu ouvi nitidamente. E naquele momento eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Voltei para casa falando em línguas, morrendo de medo de nunca mais falar, e queria mostrar para minha mãe o que tinha acontecido. E eu, então, com o passar do tempo, meses, né? Eu fui percebendo que se tratava de um chamado missional, vocacional. Então, na hora você não entendeu. Não, na hora eu não entendi. Mas, naquele tempo ali, simultâneo, eu tinha ido, naquele movimento ali das comunidades, coinonia, aconteceu em Goiânia. E era bem alto, era próximo à minha casa. E eu assisti um culto na comunidade, tinha um senhorzinho, um velhinho, que eu não sei o nome. Eu sei que ele era de língua inglesa, ele tinha um tradutor. E, quando ele estava pregando, ele começou a falar sobre o mundo árabe. E eu, recém-convertida, estava com uma amiga, e aí eu mexi e falei assim, um dia eu vou ser igual a esse velhinho. Então, assim, eu acho que a minha causa me possuiu, naquele momento, até sem muita maturidade. Eu vivi uma infância ainda espiritual. E, a partir dali, Deus foi construindo esse roteiro. Então, quando, meu amor e eu, deixamos a vida efetiva, profissional, acadêmica, e fomos integralmente, nós fomos fazer TED, nós já éramos casados ali em BH. Nós tivemos um professor de transcultural, e, quando ele entrou na sala, ele apontou no mapa e citou um país chamado Albânia. E eu nunca tinha ouvido falar. E, naquele momento, Jesus falou assim, essa vai ser a primeira nação que eu vou dar a vocês. No ano seguinte, a gente entrou no avião, e os próximos três anos da nossa vida foram vividos na Albânia, com plantação de igreja, a cortina de ferro tinha recém caído. Então, nós entramos na Albânia e ficamos ali, entre povos isolados, remotos, e começou a partir daí. Então, esse amor, essa chama, essa ardência de ouvir o coração de Deus pelos povos, ela sempre nos acompanhou. O Hernandes Dias Lopes, vamos falar isso, ele diz que a vocação são algemas invisíveis. É isso mesmo. E é uma escravidão maravilhosa. É uma escravidão maravilhosa. Quando o seu senhor é o seu pai, quando o seu senhor é bom... É o seu amado, é o seu pai, é aquele que se almeja. Então, é uma escravidão que você não quer sair dela. É o escravo da orelha furada. É, é isso aí. Furei minha orelha... Voluntariamente. Voluntariamente. Põe na porta, passa a sovela, ainda que a sovela doa, é esse o caminho que eu quero. É exatamente isso. Eu fui muito impactado nos Estados Unidos, um grande amigo, o Duane, me levou para conversar com um missionário e tal, e muito profético, assim, ele falou muitas vezes para mim e para a Val, assim, só tem um método na Bíblia. Qual é o método de crescimento de igreja? Qual é o método de discipulado? Qual é o método de plantar igreja? Qual é o método de missões? Ele falou que tem um método na Bíblia, que se chama obediência. Cara, ouve e faz. Ouve e faz. Tem hora que ele vai falar, constrói um barco que eu vou destruir tudo. Tem hora que ele vai falar, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que você... Tem hora que ele vai falar, fica. Tem hora que ele vai falar, entendeu? É ouve e faz. E é isso que você está contando para a gente. É isso, né? Esse Deus que não erra, que é extremamente estrategista, que sabe o tempo da terra e que poderia fazer tudo sozinho. E aí ele nos convida para cooperar. Então, isso, Douglas, eu até sempre me emociono, porque a gente ama e a gente vai se casar com o Cristo que é extremamente competente e pode fazer tudo. Ele não precisa de nós. Daí, Paulo, inspirado por esse Cristo, vem e fala com a gente em uma das cartas. De Deus, vocês são cooperadores. A palavra ali no original é sunergo. E sunergo significa aquele que se aliança com Deus dentro da missão dele. Então, um Deus que não tem necessidade alguma e que tem competência total para fazer sem a nossa ajuda, nos convida de forma tenra para cooperar. Então, isso tem lesionado o nosso coração. E é uma lesão que não tem cura. É uma ferida de amor. É uma ferida de amor. É uma ferida de amor.